Olá, pessoal da política. Vou dizer umas frasinhas aqui do Papa que eu copiei para falar para vocês. O Papa Francisco insiste sempre que pessoas de bem, que bons católicos, por exemplo, hão de se dedicar à política. E que pensar que política é lugar para quem está mal intencionado é um caminho errado, não é verdade. A política, diz a doutrina social da igreja, é uma das formas mais elevadas da caridade, porque serve ao bem comum. Bem comum que não se confunde com o bem da maioria, mas é um bem que só juntos, que só unidos a gente chega a ele. Por isso, eu penso que política é uma vocação, é um carisma que Deus dá para alguns com as finalidades que ele tem. É a capacidade de unir, de criar consenso diante de um desafio que o arranjo de convívio da gente na cidade, agora são eleições municipais, minoritárias, trazem, criar um consenso na solução daquele desafio. É uma arte, é um carisma. Eu até peço que lideranças da igreja deixem o cargo que exercem se se candidatarem a algum cargo político. Porque eu não quero que as pessoas se confundam, não quero que as pessoas pensem que porque a pessoa é humilde, gentil, serviçal, devota na comunidade, que por isso vai ser bom político. Não, se não exerceu na comunidade nenhuma atividade que exige um pouco de habilidade política, não vai se dar bem na política também. Por causa disso, para que as pessoas não misturem as coisas, eu costumo pedir que quem exerce liderança a deixe se candidatar. Mas incentivo que se candidatem. Eu aceitei dar esta bênção para esta convenção e a estendo para as convenções de todos os partidos em todos os 30 municípios da Diocese de Moarama. Porque acredito que quem pensou, aceitou ser pré-candidato, teve um lampejo assim no coração, na cabeça de bem. Ele pensou que podia fazer um bem para a nossa cidade, as nossas cidades, os nossos municípios. E disse, vai a todos os partidos também, porque a igreja não é partidária, ela não batalha por um partido, por uma bandeira. Ela dá pauta, ela diz, quem tiver tais e tais qualidades, seja de que credo for, seja de que cor for, de que partido for, merece votos. Quem tiver tais e tais posicionamentos e qualidades. Então, que por intercessão de São Tomás Moros, padroeiro dos políticos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo.